Não podia ser uma Constituição que fosse passageira, eventual. Mas todo dia aquilo era uma multidão, de gabinete, corredores, de gente querendo te entregar um papel, um protesto, um pedido. A hora de votar é quando os velhos estão com fome e os novos querem ver as namoradas. A Arneira é uma raposa bem peluda, mas muito civilizada. Porque é um poder que não tem povo. E o poder é um povo. Foi daí que nasceu, a meu juízo, a melhor Constituição de todos os tempos.